O Superior Tribunal de Justiça vai sediar o Congresso Internacional e o Fórum de Direito do Seguro. O evento vai ocorrer entre os dias 8 e 10 de novembro. Realizado pelo Instituto Brasileiro de Direito do Seguro, IBDS, o III Congresso Internacional de Direito do Seguro e o IX Fórum de Direito do Seguro, José Soleiro Filho, ocorrem durante a fase final de aprovação pelo Congresso Nacional da Primeira Lei Brasileira sobre Contrato de Seguro, o PLC 29, de 2017. Sob a coordenação do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Moura Ribeiro, o encontro contará com a presença de ministros do STJ e outras autoridades profissionais da área e especialistas brasileiros e estrangeiros. As inscrições são gratuitas e o evento poderá ser acompanhado presencialmente no auditório externo do STJ, de forma virtual ou ao vivo, pelo canal do Tribunal no YouTube. Mais informações sobre as inscrições e programação do evento pelo telefone 613319-998 e pelo e-mail cfor.stj.jus.br. Legenda Adriana Zanotto